Olá Amor de Baluchos pessoal, daqui é o que me sou, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Desta vez eu trago-vos aqui Minecraft com um ouro para me tirar de vídeo, malucos E bom, o que eu queria dizer é que eu vim para aqui jogar, mas foi com a minha irmã quando estivermos Por isso dizem olá maminha, olá Olá, a minha irmã também está aqui comigo E malucos, está muito fixe este jogo, o Gui como me pediu, eu vou fazer o que o Gui disse Vocês estão em sério, eu agora vou aqui fazer sério, eu não consigo E o gobelhote, e o gobelhote, peraí, peraí, peraí Bom, malucos Não, dá bem calça, vamos José Mano, tu tens pedra, posso ir me ligar para ganhar pedra que eu preciso de pedras? Para fazer a muralha, para os homens não entraram Olha, espera que eu também vou a ir Mano, digam isso, estão a ver tudo bem? Digam, nós estamos a jogar a dois por isso Tem pedra, é isso É isso, só tens três de pedra, não é? Dá-me a tua pedra? Qual pedra? Tu tens pedra, verdade? Ah, o que é Porque assim eu construí já e tu tens outras pedras Toma, amanhã para, pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Só precisa mais ou menos desta vez Não me tires toda a pedra Não, ainda vais ficar com 5,5 pedras. Eu agora tenho... Bom, não acho, pô. Já, se quiseres. Bom... Ai, desculpa, desculpa, desculpa! Só me enfriando! Ah... É, abaixa até aqui um bocadinho. E eu... Não, deixa-te dar isso que eu agora tenho... Estamos amando. Aí, digam-me. Tá bacana, digam aí se gostam assim da casa e digam se é-nos para eu fazer aqui, malucos. Digam tipo, farms ou assim. Digam aí farms, porque assim eu também faço farms. E digam aí se querem que todas as séries de Minecraft traga à minha irmã. Ou se querem às vezes que eu trago à minha irmã, não é? Digam aí, depois. Pessoal, sei quem é irmã. Adios, venham cá. Minha irmã, não é minha irmã, não é minha irmã, não é minha irmã. A minha irmã, não é minha irmã, não é minha irmã. Põe que é sempre um essencial pedro. E tem jogamento que não sabe que é sempre um essencial pedro para fazer as coisas. Mas não é? Diz, diz. O teu amigo era... Gastei, gastei por amor. Gastei, gastei por amor. Bom, Pico, está feito a... Ei, ainda está aqui sendo... Marados, marados... Marados, mar... É isso. Vá lá, mete, vá lá. Bom, siga lá então. Eu já fiz aqui a muralha. Preciso é de pôr tipo pedra aqui. Não adianta. Chegamos aqui. Agora tiramos essa pedrazinha aqui que estava só para subir. O que é que eu faço? Não sei. Arranja qualquer cena para fazer. Eu preciso é de madeira, madeira. Eu vou recolher aqui que eu já estou com a cinta. Ai, que caminhoso. Malucos, pá, eu não tenho mais nada para fazer. Mas já sabe o que é que tenho de fazer. É de ir nos comentar as cenas para ir fazer. Malucos, cenas para ir a fazer. Piscina! Já agora, olha aí. Uma piscina pequenina, mãe. Não, isso é um lago. Vou entrar para o lago. Vou entrar para o lago. Ah... Tem-se no lago. Malucos, digam, já sabem. Deixem a like para o vídeo. Vamos tentar chegar os presentes lá. Que eu sei que não é que... A estrada... O que é que eu ia fazer? Está bem, está bem. O que é que eu estava? O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Digam lá o que é que eu ia fazer. Ah, eu ia fazer a porta. Não. Eu vou mesmo buscar madeira. Acho que é melhor, Malucos. Por isso? You go and up there. E... Boa. Aham... 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 Pois, igual isso, tem que traga mais o João ao canal. Não sei, igual... Não acho. Tem que traga mais o João ao canal. Boa, está bem lá. Está a tirar. Não consegui tirar algo, Malucos. Está. Vai em frente. Vai para lá. 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 Lá, depois já sabem o que é que tem que dizer. 10 cenas para fazer aqui. E digam se está boa. É, Malucos. Se não tiver, faz diferença. Desculpa. Acho que está malhosa. E... Estas estão assim. É muito bacana, Malucos. Por isso eu não gostava de me ir. Tem que tirar. Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é, tipo... O que é que eu quero? Acho que não é. Mas é sempre bom, ou que você invente a jogar? Não é? Não é? Não é? Ah... Mas é, mas é. É isso. Não é? 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 Outra piscina. Ah... Hum... 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 A quem é esta casa? Hum... A quem é esta casa? A quem é esta casa? É a minha? Mas muita a tua. Foi agredita entre a minha. Malucos, está aqui. Aliás... Normal! Destaque! Opa! Aleluia! 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 Bora sair de casa! Olha, ali é praia! Beleza! Vamos! Vamos! A minha irmã foi ali atender a cota, não é? Não! 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 Ah Lucas, está um bocado de noite, por isso eu vou acabar o video por aqui. Eu depois faço a cota. Manos, espero que vocês tenham gostado deste novo videozinho de Minecraft. Vamos começar com o Sér. Não sei quando é que vou voltar a fazer video. Se calhar lá para as 6 horas e 6 e meia. Não sei se que vocês tenham gostado. Não sei se que vocês tenham gostado, não sei se que vocês tenham gostado. Fui!